Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago recebidos acumuladíssimos, tá? De produtos de cabelo, de maquiagem, enfim, eu vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês Eu não quis mostrar no vídeo de comprinhas, né, tudo junto, porque o vídeo ia ficar muito grande Porque tem muita comprinha acumulada, então, tô trazendo logo esse vídeo de recebidos Eu espero muito que vocês gostem, deixa o like pra eu saber que vocês gostam Que eu posso trazer minhas leis aqui, comenta qual dos produtos que eu vou mostrar você gostaria de roubar Ou se você já testou, deixa a sua opinião aí, que é também muito importante, tá? E me segue lá no Instagram, porque quando eu não tô aqui, eu tô lá O primeiro link aqui no box de informação é o meu Instagram, me segue lá, me segue lá, tá bom? Então vamos conferir todos os recebidos e eu vou deixar o Instagram de todos que iam falar aqui no vídeo Aqui no box de informação pra que vocês conheçam, enfim, vamos lá Começando pela Lili Biju, eu ganhei um vouch de 200 reais Não está tudo aqui pra mostrar pra vocês, porque algumas coisas já estão guardadas E não tem como pegar no momento Mas o principal, eu vou mostrar pra vocês que é maquiagem Mas teve mochila, teve máscara de dormir, que inclusive tá aqui de oncinha Custou 3 reais, adorei E teve as maquiagens que eu vou mostrar pra vocês agora Tem aqui essa espondinha, dessa marca Meio Star, enfim Ela custou 3 reais, essas espondinhas são muito macias Gosto bastante, peguei uma aqui na cor rosa, né? Que tem esse formatinho mais fofinho, assim, no meio, apertadinho, sei lá como é que fala Também tem esse produto aqui, que é um lip tint da Playboy Ai meu Deus, é da Playboy? Eu não tô lembrada agora, acho que é da Playboy, tá gente? Ah, é da Playboy, é Ruby É um lip tint em gel Vários desses produtos eu ainda não testei, ainda está fechadinho Mas eu vou fazer um vídeo testando pra vocês em breve aqui no canal Inclusive já tem um vídeo testando o Makers da Ruby Rose Alguns lançamentos, se você ainda não conferiu, eu vou deixar o card aqui em cima Pra que você possa assistir, tá? Deixa lá o like, fortalece, me ajuda Mas tem esse produto, ele custou 8 reais Corretivo da Ruby Rose na cor Chocolate 1 Eu testei nesse vídeo que eu citei pra vocês e ele custou, acho que 9 reais, 8, alguma coisa do tipo Aqui um glitter da Zanf, custou 3 reais, ou foi 4 Essa daqui é a cor Berlin, é um roxinho, tá? Muito lindo, já utilizei numa maquiagem de Halloween Se você quiser saber o efeito dele, dá uma conferida lá Também peguei esse produtinho aqui, que é uma máscara comprimida Você coloca na água, ela cresce, você pode fazer todo aquele seu estado aí Tem essa paletinha da Ruby Rose É um dos lançamentos dele, né? Eu peguei essa vermelha aqui, é a Coleção Stones Essa é a Jasp Já tem também uma maquiagem utilizando aqui Vou deixar o link também no card pra que vocês possam conferir depois Ver pigmentação e tudo Outra paleta é essa aqui da Miss France Que ela, também eu ainda não testei Vou testar junto com vocês em breve Agora, ela custou 16,50 Lembrando que foi um voucher que eu ganhei deles Então por isso que eu tô falando o preço pra vocês terem uma ideia Essa daqui é uma sombra em buste da Louis Ancy Isso, ela custou 6 reais Também ainda não testei Tem essa base aqui da SP Colos na cor... Qual é a cor, senhor? Acho que é a cor 5 Não tenho certeza Ah não, cor 6, aqui embaixo Ela custou 10 reais também, ainda não testei Em breve, calma, acalma esse coração E tem essa paleta aqui, que é a Luxury Que é da Louis Ancy Ela custou 11 reais Da lojinha Rosa Bijou Que é Rosa Bijou, alguma coisa assim Eu vou deixar o Insta deles aqui pra vocês Veio nessa sacolinha que veio com a logomarca Mas, enfim, eu acho que soltou Veio um brinco daqueles, né? Que um lado ele fica assim, bem grandão Olha que lindo E o outro lado é um brilhinho, sabe? Um strass muito lindo O strass não está aqui, está guardado Mas só pra vocês verem Olha que lindo Aí eu recebi dela Eu amei Ela veio entregar aqui em casa Fiquei tão feliz Muito, 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 muito obrigado, tá? Eu amei Ah, eu também quero agradecer A Lili Bijo Muito obrigada pelo voucher, tá? Manda mais Manda mais pra mim Recebi também esses dois produtinhos Que foi em parceria, né? Com a The Insiders Brasil E com a Dove Então você participa da campanha Se você for selecionada Eles entram em contato Avisa que você foi selecionada Enfim, você recebe os produtos E tem que estar testando Contando nas suas redes sociais E tudo mais Veio esse encard aqui, né? Que são esses três produtos Que é um shampoo a seco Tem um creme de pentear E tem um spray revitalizador Eu recebi apenas dois E aí veio esse encardizinho aqui Falando, né? Do que deveria ser feito Os dois produtos são esses aqui Esse é o spray Já utilizei bastante Posso dizer que é um produto Pra quando você está com o cabelo realmente sujo Você quer, né? Sair, enfim Você aplica no couro cabeludo Gente, ele ajuda Dá uma refresquinha Se você, aquele dia ali Tá um pouco livre, sabe? Seu cabelo tá livre Tá cheiroso, tá maravilhoso Não dá pra fazer isso todo dia Você tem que lavar o cabelo Tá em alguns momentos Em alguns momentos Hum, ai ai E tem esse produto aqui Que é o creme de pentear Que eu testei Usando como finalizador principal Eu não utilizei pra revitalizar Porque normalmente Eu não faço revitalização no meu cabelo, tá? Então esse daqui Gostei muito A consistência dele é muito maravilhosa Provavelmente eu vou fazer Resenha desses dois produtos Lá no blog Mas vocês me contam Vocês querem resenhar Desses dois produtos Aqui no canal Me contam Por último Eu vou mostrar algumas outras makes Então você acalme seu coração aí, tá? Vamos para mais produtos de cabelo Que esse daqui Foi uma Como é que eu posso dizer? Um evento que teve, né? Com a Rose Apuck E aí ela acabou dando Esse kit pra minha mãe Mas eu vou mostrar pra vocês Porque eu vou testar, né? Pra poder fazer resenha Né, mãe? Que ela não veja isso Mas então Só que os produtos da Yamaha Veio com uma maleta linda da Yamaha Eu estou guardando os meus brincos, né? Porque é muito brinco Olha que lindo Maravilhoso E aí veio Esses três produtos Que são da mesma linha Né? Shampoo e condicionador Ele é de coco, tá, gente? E veio também Esse ativador de caixas aqui, ó Na mesma linha, ó Eu tô bem curiosa Mas o cheiro é bem de coco Se você não gosta muito de coco Eu acho que você não vai gostar Do cheiro dessa linha aqui Tem esse Yamasterol de Argan Que eu estava bem curiosa Pra testar Deixa eu ver o cheiro Muito bom E esse é parafina E silicone Então tem esse daqui E tem também esse Que é o creme multifuncional Com filtro solar Muito bom Pra quem vai pra praia Enfim Fica muito exposto ao sol Ele é menor Só pra vocês, ó Terem uma comparação, tá vendo? E aí Ela deu esses produtos Pra minha mãe E eu adorei Rosapoco, sua linda Um cheiro Vou mostrar pra vocês agora Produtos da Embeleze Embeleze Sempre mandando aqui Alguns lançamentos dele Eu fico muito feliz De estar na lista, né? Das blogueiras Que eles mandam os produtos Eu fico muito contente Muito obrigada Pela confiança, tá? Eu amo muito O carinho de vocês Muito obrigada De verdade E eu vou mostrar pra vocês Eles lançaram Uma linha Dominados E enrolados Eu acho que é isso Cadê o encarte? Aqui Vou mostrar aqui Rapidinho pra vocês, ó Esse daqui É do Tá dominado E aí vem pra o tipo O tipo Buguei Tem um para-ondas Tem cachos E tem os crespos, tá? Essa daqui A linha Tá dominado E também tem A outra linha Que é Aqui Enroladas Que também Tem pra todas as curvaturas Onduladas Cacheadas E crespas Então eu recebi Qual? Crespas Né, meu bem? Recebi Uma linha De cada tipo Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês entenderem mais Mas pelo nome Dominado Pra você que quer o cabelo Definido Mas ele quer Quer ele mais reduzido Não quer com tanto volume E se você quer Um cabelo Definido E armado Seria então O enrolado Tá? Vocês entenderam? Vou mostrar pra vocês agora Aqui Essa linha daqui É enroladas Né Eu recebi A máscara de tratamento O creme de pentear Esse daqui É o shampoo E tem o condicionador também Que tá perdido Ah, tá aqui Tem o condicionador também Então eu recebi Esses quatro Produtos aqui Da linha Enroladas Para o cabelo crespo Eu já testei Todos esses produtos Inclusive o creme de pentear Quase não tem nada E eu vou resenhar Assim pra vocês O que eu achei dessa linha Aguarde em breve Aqui no canal E referente A linha tá dominado Para o tipo Crespo, né Cabelo crespo Temos aqui também O shampoo E o condicionador Tá? Ainda não testei Essa linha Tem a máscara de tratamento E tem o creme de pentear Porém A linha Ela já cresceu Tem vários outros produtos É Tem óleo Na verdade Acho que tem óleo Tem gelatina Tem algum tipo de óleo Lá, sabe? Muito legal Tem revitalizante Enfim Esprei revitalizante E tem várias outras coisas Mas eu recebi esses produtos E como eu disse Eu vou resenhar Tudo pra vocês Mas eu tô testando Calma Uma eu já testei E vou liberar pra vocês Que é a tá Da Enroladas Tá bom? Então eu recebi logo Esses dois primeiros kits Eu amei E por último Chegou aqui Ó Nessa caixa Caixa da Da embeleza Veio aqui com o folhetinho É um lançamento Realmente Provavelmente esse vídeo Vai ao ar E ainda não vai ter lançado Vai ser lançado No dia 7 de fevereiro Que é a linha de colágeno Novex Infusão de Colágeno A linha ela é composta Por creme De pentear Shampoo Condicionador E máscara de tratamento Sendo que a máscara de tratamento Tem duas opções De tamanho Tá bom? E aí eu recebi aqui A máscara de tratamento Na versão menor De 400 gramas E tem aqui O creme de pentear Lembrando que A marca avisa Que o colágeno Não foi extraído Dos animais Tá? Tem aqui Bem explicadinho Pra vocês Antigamente O colágeno Não era extraído Única e exclusivamente De animais Mas hoje em dia Não tem como Pensar nisso Né gente? Então se joga sem dó Porque o nosso colágeno É extraído Da caixa senegal Que é uma planta Típica da África Então fique tranquila É um produto liberado Se eu não me engano Deixa eu só confirmar Sim, é liberado Não testado em animais E ainda é um produto vegano Também eu vou testar E vou contar em breve Pra vocês Mas lembrando Que a linha Não é só composto Desses dois Tá? Então embeleze Muito, muito, muito Obrigada E mande sempre Porque eu amo Por último E não menos importante Tem essa caixa aqui Recheada de maquiagens Que eu ganhei No concurso Que a Jéssica Make Exclusivamente Lá no blog Da Fina Severina Da Fina Severina Primeira vez Que eu vou testar Algum produto Dessa marca Olha que lindo Tem aqui também Esse produto Não sei exatamente Qual seria a marca Enfim É um iluminador Opa É um iluminador Vem com o espelho E ele é assim Tem um aqui Acredito que Uma sombra Mas acho que é A marca Tá escrito My Carry Eu não sei se é assim Que se pronuncia Essa daqui É a cor Veio aqui Alguns pigmentos Na verdade Glitter Da Belly Angel É um glitter em pó Esse daqui Na cor 8 Tem esse daqui Olha que lindo Gente Eu quero fazer uma maquiagem Com ele Maravilhoso Na cor 5 E tem esse Nossa que maravilhoso Da cor 4 Olha Então recebi Esses 3 glitter Aqui da Belly Angel Tem esse batom Aqui da Chelly Maquiagem É na cor Red Capert É um vermelho Bem bonito Está fechado Inclusive Tem outro batom Aqui da Quem disse Berenice Que é um batom Em lápis Esse daqui É na cor Deixa eu ver Bejeliz Olha Eu já tenho Alguns batons Desse formato Da Avon E da Eldora Da quem disse Berenice É a primeira vez Temos aqui Mais batons Tem esse batom Da Avon Que é uma orquídea Muito lindo Também Olha que maravilhoso Provavelmente Eu vou fazer vídeo Testando algumas Dessas makes Aqui Um produto Da Revlo É um batom Sim é um batom Olha Muito lindo Tenho essas três sombras Aqui Que é uma sombra Líquida Glitter Parece muito Com o da Estila Né Essa daqui É da marca Bela Femme Olha Que incrível Tem esse daqui Que é a cor 1 Tem esse outro Que é na cor 4 E tem esse Que é na cor 2 Então recebi Essas três aqui Tá Tenho aqui Essa máscara Da Avon Que é a Big Illusion Tem também Esse produto Aqui Que é um Gloss Glitter Da marca Qual marca? Tem aqui São Marshmallow Made É desse jeitinho Aqui Olha Que coisa mais fofinha É um glitter Na verdade É um glitter Não É um prime Para glitter Da City Girls Diz aqui Longa duração Achei bem bacana E já quero testar Tá estourando Mas ele é branquinho Assim mesmo A embalagem Não sei se o produto Também Tem aqui Algumas amostras Tem essa máscara Facial Da Label E tem esse produto Aqui para cabelo Da Mandy Também tem Algumas paletas Que eu vou mostrar São as últimas coisas Aqui Essa paleta de glitter É da Zanf Olha que linda É a versão 2 Achei Maravilhosa Olha pra isso Já quero fazer Outras makes Olha essa Ai não vou botar O dedo não Tem essa sombra Aqui Da Belle Angel A paleta A versão B Olha Lindíssima Tem aqui também Essa paleta Da Boxy Charm Pearl Eu acho que é assim Que se pronuncia Desculpa aí Tá É um produto Vegano Glute Free Quilt Free Vegan Friday Eu tô tentando Eu tô tentando ler Tudo em inglês Aqui Que linda Eu não tinha percebido Que ela tem esses tons Gente Eu tinha aberto a paleta Mas eu não vi esses tons Olha pra isso Que linda Esses dois aqui Meu Deus Esse azul é incrível Meu Deus Eu preciso fazer Na maquiagem Com essa paleta Gente Muito linda Por último Ah não Tem um lápis Aqui Um lápis Da Natura Aquarela Um lápis Preto Aí tá escrito Aqui Olhos pretos É Isso aí Da Natura Aquarela E por último Tem essa paleta Enorme Rude Com 24 sombras Tá Ela é desse jeitinho Aqui Opa Ó E essas foram as maquiagens Que a Jessica Me mandou Eu amei tudo Vou testar tudo Muito obrigada Jessica Um cheiro Minha linda Bom meus amores Esse foi o vídeo De recebidos Espero muito Que vocês tenham gostado Como eu falei no início Deixa o like Comenta Compartilha Se inscreve aqui no canal Pra não perder os próximos vídeos Ativa o sininho Pra não perder as notificações Dos próximos vídeos Tá bom E é isso Me segue no Instagram Primeiro link Aqui no box de formação E é isso Um cheiro Meus amores Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau